Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série dos ossos do crânio. Neste vídeo iremos abordar o osso esfenoide. Queria só relembrar, antes do vídeo começar, da memónica IGOP. I, de identificação, G, das generalidades, O, orientação e P, divisão do osso nas suas partes anatómicas. Este osso, que faz lembrar um pássaro com as asas abertas, é complexo e tem inúmeros buracos atravessados por estruturas importantes, quer nervosas, quer vasculares. O esfenoide é ímpar, sendo classificado quanto à sua forma, como irregular, apresentando um corpo cuboide de onde emergem as suas asas e processos, as asas menores, as asas maiores e os processos pterigoides. Situa-se na base do crânio, participando na constituição do seu andar médio. Tem a particularidade de se articular com todos os ossos do crânio e ainda com alguns da face, sendo fácil de identificar a sua ligação posterior ao occipital, através do clipe, que se fica apenas na adolescência. Limita com os temporais, postrolateralmente, o foramen lássor e participa na formação de diversos espaços anatómicos, como as fossas orbitais, as nasais, as pterigopalatinas, as infratemporais e as temporais. Quanto à sua orientação, fazemos-lá segundo os planos coronal e axial, dizendo que a linha com os pontos mais afastados do osso é anterior e superior. Como podem ver, referimos-nos às extremidades das asas maiores. Relembramos que na orientação não nomeamos as estruturas anatómicas, por forma a ser compreensível por quem nunca estudou anatomia. O esfenoide pode ser dividido em várias estruturas. O corpo, central, que descrevemos como um cubo com seis faces, é oco, correspondendo anteriormente aos seis esfenoidais, que se abrem anteriormente para as fossas nasais. A face superior, a cerebral, é a mais relevante, pois nela encontramos a célula turca, profundamente côncava e que contém a hipófise. Adiante da célula turca, encontramos os processos clinoides anteriores e, posteriormente, o dorso da célula, que se continua pelos processos clinoides posteriores. Devido à forma e relação com os seis esfenoidais, a célula turca é facilmente identificável numa radiografia sagital do crânio. Nesta radiografia, conseguimos também perceber que a abordagem cirúrgica transfenoidal da hipófise tem vantagens quando comparada com a craniotomia. As asas menores são duas lâminas triangulares, que se projetam para o lado, para a frente e para cima do corpo, através de duas raízes que limitam o canal óptico, que é atravessado pelo nervo óptico, segundo o nervo crâniano, e pela artéria oftalmica, fazendo comunicar a cavidade crâniana com as fossas orbitárias. A extremidade medial da asa menor forma o processo clinoide anterior, por dentro da qual está uma importante artéria, a carótida interna. Também conseguimos observar, por baixo das asas menores, uma fissura atravessada por diversas estruturas vasco-nervosas, a fissura orbitária superior. As asas maiores, por sua vez, curvam-se suprolateralmente a partir do corpo. Possuem vários orifícios que devem ser conhecidos. Apenas iremos referir algumas das estruturas que os atravessam, devendo estes conteúdos serem aprofundados posteriormente. Antoral-medialmente, encontra-se o fora-mano redondo, atravessado pelo nervo maxilar, comunicando a cavidade crâniana com a fossa pterigopalatina. Pós-traulateralmente ao fora-mano redondo, encontramos o fora-mano oval, atravessado por outro ramo do nervo trigémeo, o nervo mandibular, fazendo comunicar a cavidade crâniana com a fossa infratemporal. Mais posterior, e lateralmente, identificamos o fora-mano espinhoso, que dá passagem uma importante artéria. A artéria mija média, frequentemente na origem de hemorragias intracranianas, em caso de trauma ou fratura do osso temporal. Neste ponto, união de quatro ossos do crânio, o pterion. Por corresponder à união de vários ossos, mais frágil, e por estar relacionado internamente com a artéria mija média, poderá dar origem a um hematoma epidural, entre o osso e a dura mater, que poderá necessitar de ser drenado por craniotomia se houver compressão do encéfalo. Por fim, os processos pterigoides deixem perpendicularmente da junção entre as asas maiores e o corpo, dividindo-se inferiormente em duas lâminas, a medial e a lateral, separadas em baixo pela incisura pterigoide. Posteriormente, descrevemos a fossa pterigoide, onde se insere o músculo pterigoideu interno, e por cima desta, um pequeno e discreto canal, o canal pterigoide, que dá passagem ao feixe vasculonervoso pterigoide ou vidiane para a fossa pterigopalatina. E este foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Deverás agora estudar com maior detalhe este uso. Bom estudo!